Se você tem mais de 40 anos, esse é o guia completo para melhorar sua libido. Essa é uma das queixas mais comuns que eu vejo no consultório, que me falam aqui nas redes sociais. E olha, gente, não existe uma fórmula mágica. Seria muito bom que eu falasse para vocês, oh, toma esse comprimidinho, vamos melhorar a libido. Não é bem por aí. Mas hoje eu vou dar 16 dicas de como melhorar sua libido. Fica até o final, porque a última dica é a mais importante. E se você se interessa por esses assuntos, se você tem mais de 40 anos e quer melhorar sua qualidade de vida, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E aqui a gente tem muitas novidades para você, mulheres que querem se sentir plenas. Primeira dica para melhorar a libido. Controle de doenças. A gente não se dá conta do quanto a nossa saúde é importante até que você vê que essa saúde está ameaçada. Por qualquer doença, seja uma infecção, seja uma dor, seja uma doença crônica, tipo uma diabetes. Então é importante que você esteja em dia com os seus exames, que vá no médico de forma regular para que você controle essas doenças. Não só a ansiedade e o estresse, mas qualquer tipo de alteração psicológica, psiquiátrica, a gente sabe que influencia não só na nossa atenção, mas na nossa disposição para a relação sexual. E não é só na relação sexual, é no seu dia a dia. Você não consegue fazer direito às suas atividades, o seu trabalho, você não consegue focar. E você sabe que mesmo que tenha um estímulo para uma relação sexual, às vezes a cabeça nem está lá. Numa ansiedade, por exemplo, a cabeça vai longe, vai pensando no depois, vai começar a pensar no dia seguinte, no relatório que tem que entregar para o chefe, na panela que esqueceu no fogão. Então, gente, é importante que a nossa saúde mental esteja em dia também. Terceira dica, controle de hormônios. Gente, após os 40 anos, nós sabemos que existe uma série de modificações hormonais. Não é de forma muito brusca. A gente sabe que isso é uma forma lenta. Então, depois dos 40 anos, o ovário diminui um pouco a quantidade dos seus óvulos, vai tendo mais dificuldade de ovulação, com isso também mais dificuldade de produção hormonal. E ao longo do tempo, ele vai oscilando essa produção hormonal, até que chega num período aí próximo de menopausa, em que o estrogênio, que é o principal hormônio da vitalidade da mulher, cai. E aí é que a mulher vai realmente sentir todos esses efeitos da dita menopausa. A menopausa chega em fases diferentes em cada mulher, em idades diferentes. Mas a gente sabe que existe sempre um processo. Às vezes ela nem se dá muito conta disso, mas é importante, se você tem mais de 40 anos, que você converse com o seu médico e avalie essa parte hormonal, porque isso sim, influencia na sua libido. Tanto a queda do estrogênio, quanto a queda da testosterona, que é o grande hormônio da relação sexual. E não são só esses hormônios, tá? Se você tem alguma outra disfunção hormonal, como por exemplo, uma alteração de tireoide, se tiver descompensada, também pode influenciar negativamente no seu sexo. Ainda sobre hormônios, eu tenho um guia completo que eu falo tudo sobre terapia hormonal aqui no YouTube. Então se você se interessa por esse tema, acha que precisa de alguma reposição hormonal, assiste esse vídeo, discute com o seu médico, porque pode ter muitos benefícios no seu tratamento. A quarta dica, energias vaginais. Muito se fala na internet sobre laser, radiofrequência, E aí sim, são essas energias que podem melhorar a sua relação sexual. As energias vaginais, elas melhoram não só a circulação sanguínea da região, ou seja, trazendo mais sangue, traz mais vitalidade para a região, traz mais lubrificação, melhora colágeno, melhora elastina, então tem uma boa elasticidade, melhorando dor. Então você também melhora não só dor na relação sexual, melhora a sensibilidade do prazer na relação sexual e até o orgasmo. E a grande vantagem das energias vaginais é que praticamente não tem contraindicação. Eu diria que a grande contraindicação são infecções ativas. A quinta dica parece que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, que é alimentação. Pensa você, se você vai num churrasco e você come aquele monte de carne, bebe uma cerveja, o que que acontece com você depois? Você quer ficar jogado no sofá, você não quer nem pensar em sexo. O corpo não tem energia para conseguir ter uma relação sexual. E você pode perceber, quando você tem aquela refeição um pouco mais leve, que seja com uma salada, um franguinho, uns legumes, nem precisa ser tão leve assim, mas que você não tenha muita gordura naquela refeição, você vai se sentir mais disposta. Mais disposta não só para uma relação sexual, mas para as suas atividades do dia a dia. E quando a gente fala em refeição, a gente não fala só no pós-refeição. A gente fala numa frequência de uma alimentação saudável, porque isso ensina o nosso corpo como trabalhar. Aquele corpo acostumado com uma dieta bem saudável, bem gostosa, ele trabalha muito melhor e não vai te dar dor de cabeça. A sexta dica, sono. Também parece que não tem nada a ver com sexo, mas tem tudo a ver. Quem não dorme direito, o corpo não funciona. Não funciona para trabalhar, não funciona para ter atenção e não funciona direito no sexo. Quando você não dorme direito, o que acontece é que seu corpo fica mais em alerta. Ele começa a liberar mais um hormônio chamado cortisol. O hormônio cortisol é muito bom numa fase inicial, porque ele te traz mais energia. É como se fosse um impulso para você fazer a sua atividade e não dormir. Mas ao longo do tempo, o cortisol aumentado de forma crônica, ele não só pode baixar a sua imunidade, como vai baixar a sua energia, e sim, vai tirar a sua libido. A sétima dica, exercícios físicos. Sim, o sexo já é um exercício, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de exercício físico regular. O nosso corpo precisa ter uma regra, ter uma rotina de exercícios. O exercício em si, ele não só melhora a musculatura, melhora a disposição, mas ele regula os nossos hormônios. Ele libera dopamina, endorfinas e ainda testosterona. Lembra que a gente falou da testosterona? O hormônio do sexo? Sim, ele é liberado também na atividade física. A oitava dica são exercícios de assoalho pélvico. A nossa pélvica é envolta por músculos, que seguram os nossos órgãos, bexiga, útero, intestino. E a gente sabe que também participam do fechamento da musculatura da vagina. Como qualquer outro músculo, quanto mais a gente trabalha, mais forte esse músculo fica e mais circulação sanguínea local também acontece. A gente sabe que a lubrificação vaginal depende dessa circulação sanguínea. Ou seja, o exercício de assoalho pélvico não só vai melhorar a lubrificação, como vai melhorar o fechamento da vagina. E pensa, numa penetração, se você consegue fazer um bom fechamento, você tem uma sensibilidade melhor no sexo. E tudo que é bom, a gente gosta de fazer mais e a libido vai melhorando, a excitação vai melhorando. A nona dica é autoconhecimento. Você já deve ter percebido que seu corpo não é igual de quando você tinha 20 anos. Ele mudou bastante, não só de forma, sensibilidade, sensibilidade, textura. E a gente sabe que também a sensibilidade sexual pode mudar. Mas aí eu tenho uma dica para vocês. Ela não muda para pior, não. Ela muda para melhor. Porque a gente sabe que também, ao longo desse processo, a gente vai melhorando a nossa maturidade, não só intelectual, intelectual, mas também corporal. Conhecer novas áreas gostosas, áreas eróticas é super importante para que você também tenha mais prazer e comunique com seu parceiro. Olha, eu gosto aqui, eu gosto ali. Isso vai melhorar a relação sexual de vocês também. A décima dica é foco. Sim, relação sexual precisa de foco. A mulher, depois dos 40 anos, ela assume diversos papéis na vida dela. Muitas vezes ela é mãe, ela é uma profissional, ela é a dona de casa, ela é a esposa e dentre outras milhares de coisas que você já deve estar colocando uma listinha aí na sua cabeça. E claro, na hora da relação sexual, todos esses papéis estão aqui ainda e às vezes você está pensando em outras coisas e não foca no momento presente. Relação sexual é fundamental que você esteja de corpo e alma presente, senão o corpo não funciona. Por isso é importante, ao longo desse processo, mesmo que a cabeça foi embora, opa, volta, estou transando. Vamos lá, volta a cabeça, volta o corpo. Vamos deixar esse corpo funcionar. A décima primeira dica é relacionamento. Muitas vezes, ao longo do processo de um relacionamento, existem várias modificações. Não só no relacionamento em si, mas de forma individual. Às vezes existe uma aceleração de maturidade aí da mulher que o homem às vezes não acompanha, às vezes é ao contrário, às vezes um vai para um lado, o outro vai para o outro, mas é importante que vocês estejam sempre em harmonia, sempre conversando, um puxando o outro, vamos lá, vamos juntos, não é fácil. E relacionamento realmente não é fácil, é um desafio, mas é um grande aprendizado. E por isso que é importante que essa sintonia esteja de forma harmoniosa. De uma certa forma, se não existe essa harmonia, o nosso corpo não consegue responder também do ponto de vista sexual. E isso acontece principalmente com a mulher, porque a mulher precisa dessa conexão para que o corpo também responda na parte sexual. O homem, ele funciona um pouco diferente, ele também precisa dessa conexão, mas às vezes ele consegue separar o que é sexo, o que é amor. A mulher já coloca tudo junto no mesmo lugar. E por isso que eu venho com a minha décima segunda dica. Namoro, carinho, vamos começar a resgatar esse relacionamento. A gente sabe que não é fácil, e a gente sabe que às vezes é até meio forçado algumas atitudes. Então, às vezes de um elogio, às vezes de ter que mudar a sua agenda toda para poder sair para jantar, para poder fazer alguma outra atividade, mas é um esforço que vale a pena. É importante vocês resgatarem lá no começo o que fez vocês ficarem juntos, o que vocês faziam que dava um prazer e que agora vocês deixaram de fazer porque a vida se atropelou. É importante vocês resgatarem isso e se tiverem alguma dificuldade, tem tratamento profissional, tem terapia de casal, tem terapia individual. É importante que vocês entrem nessa harmonia e que comecem a namorar de novo. A minha décima terceira dica é estímulo das suas fantasias. Não só a fantasia sexual em si, mas às vezes um planejamento de como você vai fazer essa relação sexual, de como você vai montar o seu ambiente. Toda essa preparação faz parte de um alimento para o seu cérebro para que você melhore a sua libido. Lembra lá no começo, quando você estava só namorando, que estava cada um lá na sua casa e que você falava assim, olha, eu vou encontrar com ele na sexta-feira. O que acontecia na segunda? Você já olhava para a sexta-feira, eu vou usar essa calcinha, não, essa lingerie não está legal, eu vou comprar outra lingerie. Não, eu vou para esse lugar, eu vou comprar uma vela, uma vela para deixar esse ambiente gostoso. Hum, eu vou usar esse perfume. Então você já vai planejando esse encontro. E esse planejamento faz parte também da sua libido. O que acontece depois, ao longo do tempo, é que você já se habituou. Você conhece o que ele gosta, ele conhece do que você gosta, o sexo vira um toque de beijo, abraço e penetração. Não tem romantismo, não tem planejamento, e aí é difícil ter libido. O estímulo das fantasias pode ter início nesse planejamento, mas pode ir muito mais longe. Desde fantasia, fantasia mesmo. Ai, eu quero colocar uma roupa diferente, fazer uma performance diferente, um lugar diferente. A fantasia, a cabeça, vai longe. E o que os dois acabam com sentido, é permitido. A décima quarta dica, brinquedos eróticos. Você já entrou num sex shop? Gente, vale a pena, tá? Se você tem vergonha, não tem problema, porque isso dá pra você entrar no site, na internet, quietinha, resguardada ali. Mas se você tiver a oportunidade de entrar numa dessas lojas, com a cabeça aberta, de forma tranquila, é legal. Porque você começa a ver coisas diferentes, mesmo que você não compre, primeiro veja o que tem de novidade, o que pode fazer de diferente. Às vezes vem uma ideia diferente, você fala, opa, quero experimentar esse tal de sugador, quero experimentar esse tal de anel peniano. Enfim, você pode explorar a sua sexualidade também com esses brinquedos. A ideia não é que você esteja uma dependência do brinquedo para ter um orgasmo, para ter uma relação sexual. A ideia é ser lúdico, é acrescentar na relação sexual. Por isso, homens, não fiquem com ciúmes, tá? Ela não está te trocando por nenhum brinquedo, ela só está acrescentando de forma lúdica para que a relação sexual seja muito mais gostosa. Essas minhas duas últimas dicas parecem óbvias, mas elas são fundamentais. A décima quinta dica são as preliminares. Como eu disse para vocês, ao longo do relacionamento, muitas vezes, essa conexão se perde e o sexo se resume ao toque e à penetração. A preliminar, ela não é só o beijo, o abraço, é o ao longo do dia, é o bom dia, é a mensagem do celular, tô com saudades de você, manda aquela figurinha do diabinho, que ela fala, opa, tô querendo alguma coisa diferente, brincadeiras assim ao longo do dia também vão te estimular, isso também é preliminar. E claro, na hora do rale-rola, beijos, abraços, carícias, massagem, use e abuse de todas as outras formas de sexo, que não seja penetração, até para que a mulher tenha o seu tempo, porque cada mulher tem o seu tempo, e após os 40 anos, esse tempo demora mais, e demora mesmo, tá? então use e abuse dessas preliminares, para que esse corpo consiga se transformar para a relação sexual, que tem uma boa lubrificação, que a elasticidade melhore, a vagina aumenta de comprimento, e aí a relação sexual vai gostosa. E por último, e não menos importante, a minha décima sexta dica, é o orgasmo. Sim! A gente sabe que nem toda relação sexual termina em orgasmo, às vezes ela é uma satisfação sexual, e tá tudo bem, mas a gente sabe que o orgasmo em si, libera hormônios, principalmente um hormônio chamado ocitocina, que ele traz uma memória positiva do sexo. Então ao longo da relação sexual, são liberados alguns hormônios, que te trazem o bem-extrar, então é a noradrenalina, é a dopamina, e a gente sabe que no pico da relação sexual, que é o orgasmo, existe uma super liberação também de noradrenalina, mas depois é a ocitocina, é a droga do amor. É ela que te dá aquele relaxamento, que dá aquela vontade de estar juntinho, de dar beijinho, às vezes dá até um soninho, e a gente sabe que essa conexão é importante para que você queira fazer de novo. Tudo que é bom, a gente quer fazer de novo. E sim, o orgasmo melhora a sua libido na próxima relação. E você, que tem mais de 40 anos, qual que é o seu segredinho para manter as suas relações sexuais? Conta aqui para a gente, vamos dividir. Eu dei aqui 16 dicas para vocês, com certeza teve alguma que mexeu aí com você, que você falou, opa, isso eu estou precisando melhorar. E isso não é só importante para você, é importante para muito mais pessoas. Por isso, compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E eu vou ficando por aqui, beijinhos e até a próxima! Até a próxima! Obrigado.